Olha só, pessoal, só inscritos podem assistir esse vídeo aqui. Até porque é o seguinte, cara, esse é um daqueles vídeos sem roteiro onde basicamente eu respondo perguntas que vocês me mandaram. Então é aquela coisa, um vídeo de conversa, sabe, de perguntas e respostas. E por que uma pessoa que não é minha inscrita iria assistir isso? Mas se tu não é meu inscrita e quiser dar uma chance, mano, bora conversar aí. E eu quero fazer uma coisa com vocês. Todas as perguntas que eu responder, eu quero que vocês abram os comentários pessoal e que respondam junto comigo. Ao mesmo tempo, sabe, eu acho que vai ser muito legal porque a gente se conhece assim. Todo mundo responde as mesmas coisas e tal, legal, né? Enfim, todas as perguntas que eu pedi no meu Instagram. Então se tu não me segue, agora é a tua oportunidade. Porque vai que tu aparece em outro vídeo tipo esse aqui, arroba tocha utopia, tá bom? Eu vou começar a pegar as perguntas aqui de forma aleatória, então bora começar. Na verdade, eu acho que eu peguei muitas perguntas, cara, e eu vou ter que tirar algumas aqui. Porque vocês mandaram mais de mil e daí eu fui escolhendo várias e várias, então bom. A primeira. Quem perguntou foi o Levi. O vídeo do cara que sobreviveu um centavo, ainda tá desmonetizado? E a resposta é sim, cara, que doideira. Aquele meu vídeo tem duas milhões de views, o cara tem praticamente duas horas de vídeo, eu acho que tem mais de duas horas. E eu não ganhei um centavo com ele, isso é muito triste. Mas por outro lado, o cara tem centenas de pessoas comentando lá que tipo, é o melhor vídeo que elas vão assistir no YouTube, cara, que mudou muito elas. Então eu fico muito feliz de qualquer jeito, cara, sério. Sinceramente, eu prefiro que toque as pessoas desse jeito, do que eu ganhar dinheiro, tá ligado? MarianaRego93. Toshi, você pretende postar mais vídeos longos? O último vídeo longo, pessoal, que a gente fez foi aquele lá da história completa do Felipe Neto. E ele não foi muito bem assim, em questão de visualizações, sabe? O que desmotiva um pouco, porque, meu Deus, mano, eu fiquei uns seis meses fazendo aquele vídeo. Mas sim, com certeza eu vou fazer mais vídeos longos. Qual seria a tua reação se hackeassem o teu canal? Nossa, mano, na moral mesmo que eu ficaria muito ansioso, cara, eu tenho ansiedade, sabe? E, mano, eu ia surtar, sei lá, cara, eu não ia conseguir dormir, não ia conseguir fazer nada, ia ficar na frente da tela atualizando, tipo, volta canal, por favor. Tem muita gente que é hackeada, cara, isso é muito sinistro, sabe? Eu não consigo imaginar como que eles ficam, porque eu ficaria assim, e é muito ruim. Tem muita pergunta, tipo, isso aqui do Receita de Mingau. Como faço pra virar um grande youtuber? Cara, tem muita pergunta, assim, que, tipo, como crescer no YouTube, como fazer e tal. E se vocês não sabem, eu tenho um canal pessoal que ensina a crescer no YouTube. Se chama Utopia, na verdade, ele tá com quase 100 mil inscritos. Se vocês quiserem se inscrever lá, mano, eu sei que aquele canal ajuda muita gente. Porque eu realmente passo, assim, cara, o que eu sei, sabe? Eu não tô inventando ou botando mentiras lá, eu realmente mostro o que eu usei pra crescer. Então, pô, eu sei que vai ajudar muita gente, sabe? Então passa lá, mano. Tem muita pergunta em relação ao seu namoro, cara, se eu sou solteiro. E eu acho que quem me acompanha há mais tempo sabe, né, pessoal, que eu namoro a Kay. Ela tinha um canal no YouTube, inclusive o canal tá parado. Mas é porque ela tá fazendo faculdade, focando em outras coisas. E tem muita pergunta também de como a gente se conheceu e foi no colégio. Paulo, como vai fazer o potencial de 2 milhões e como vai ser? Cara, eu não sei se eu vou fazer um potencial de 2 milhões ou algum especial de 2 milhões. Sinceramente, eu não sou bom com especiais e nem com potenciais. Se vocês quiserem, mano, talvez eu faça, tá? Comenta aí. Quando você fala muito rápido, acontece de errar muitas vezes por causa da velocidade. Cara, geralmente eu falo bem rápido aqui nos vídeos, né? Porque, sei lá, mano, eu tô muito acostumado a falar rápido gravando. E acontece que eu erro bastante sim. Por exemplo, um vídeo de 8 minutos, geralmente eu gravo durante 12 minutos. E daí eu corto os erros e, cara, dá bastante tempo de erro, né? Uns 4, 5 minutos errando. Faz parte, mano. Angel, por que você desistiu do seu server antigo do Discord e por que não foca no novo? Mano, eu peço perdão pra vocês, mas eu realmente não consigo ser ativo no Discord, pessoal. Não consigo. Pra mim é muito difícil ter que ficar entrando, ter que ficar fazendo coisas. Então, mano, foi mal. Até pro pessoal que é mod, mano, a DM. Ou pra quem é membro e tal, cara, desculpa, mas eu não consigo entrar, cara. Eu não sei o que acontece comigo. Mas se vocês quiserem falar comigo, cara, meu Insta, meu Twitter, eu geralmente respondo as pessoas, tá bom? Vito Leão, ou Leal, não sei, Le-A-M. Utopia, qual sua série favorita? Eu tenho algumas que eu posso falar pra vocês, como, por exemplo, Dexter, Doctor Who. Que simplesmente me deu um branco agora. Eu não lembro mais nenhuma. Mas, pô, eu gosto muito de série, tá ligado? Eu só não assisto muito porque eu prefiro, sei lá, mano, ficar lendo ou jogando. Super Lela 2. Cadê o microfone aberto? Faz três meses que tu não faz vídeo. Espero que não seja a única lembrar dele. Pra quem não sabe, o microfone aberto é meio que o meu canal, assim, cara, onde eu só abro o microfone e saio falando. Tipo, o que eu tô fazendo agora? Só que acontece que, eu não sei, eu dei uma desanimada naquele canal. Talvez eu volte a gravar mais tarde, mas é isso. Por enquanto tá parado, mas quem sabe eu volte, tá bom? Calfinx. Na verdade, X, né? Você vai a algum evento esse ano? Eu até amo. Cara, ano passado, eu ia pra BGS, eu conseguia credencial. Eles me mandaram e tudo mais. Mas, eu não fui. Porque, sei lá, mano, é em São Paulo, sabe? É muito longe, eu moro no Rio Grande do Sul. Na verdade, eu moro praticamente no Uruguai, é duas horas no Uruguai. Então, eu sei que eu moro muito longe da maioria de vocês aí. E pra mim, ir pra São Paulo, cara, eu tenho que fazer uma viagem enorme, sério, enorme. Então, geralmente, eu não vou pra eventos, sabe? E também, eu acho que eu sou meio antissocial, talvez. Mas, quem sabe? Vamos ver. Lu, qual livro que fez você se interessar pela leitura? Sinceramente mesmo, eu acho que foi Rangers. A Ordem dos Arqueiros, cara, é muito bom e é muito fácil de ler também. Foi meu primo que me deu, então, primo, se tu tá ouvindo isso, cara, obrigado. Eu recomendo pra quem quer começar a ler, cara, realmente ler porque gosta, sabe? E o Rangers, por exemplo, Harry Potter também. É muito fácil e gostoso de ler, então, cara, tenta. Eu tenho certeza que, no fim das contas, cara, tu vai gostar muito. A Lu fez outra pergunta, então, qual a melhor leitura de 2022? E quais os livros que você tem em mente pra ler esse ano? Eu acho que os melhores que eu li foram Misery, do Stephen King. E também, a Biblioteca da Meia Noite, cara. Eu gostei muito por conta do significado, assim. Mas, agora, em 2023, eu quero ler muito mais do que no ano passado. E eu tô tentando ler três livros por mês. Pra mim, não é tão fácil, assim, porque eu sou um leitor iniciante. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não tem que ser uma competição com ninguém, sabe? Se eu não ler três livros por mês, cara, eu não vou ficar triste. O importante é eu estar lendo, me divertindo, até porque não é uma competição, não é nada. Pra mim, ler, cara, é realmente uma satisfação, prazer. E, cara, eu quero muito ler 40 livros por mês, mano, porque eu amo ler. Na verdade, o que eu mais amo mesmo é escrever, né, pessoal? Meu sonho é ser escritor. Suyuki, eu acho que é esse o nome da pessoa. Você achou que algum dia chegaria a 1.9 milhões de inscritos no YouTube? Sinceramente, eu acho que não, cara. 2 milhões? Imagina 2 milhões de pessoas, meu Deus. Eu já falei um trilhão de vezes que eu não tenho dimensões sobre isso, não, sabe? Eu não sei quanto que são 2 milhões de pessoas. Meu Deus, é muita gente, simplesmente eu não consigo. Eu nunca achei que eu ia chegar tão longe, então, obrigado, tá bom? Matt Antunes. Tem vontade de sair da comunidade de opinião, como o Serginho e o Tio Sam? Na verdade, é como se eu tivesse vontade, mas ao mesmo tempo eu não tenho nenhuma vontade. É porque, sinceramente, responde aí. Então, considera que meu canal é um canal, assim, da comunidade de opinião? Porque, sim, eu faço temas, assim, da comunidade de opinião, mas, ao mesmo tempo, eu faço o que eu quero, sabe? Pô, mano, tem um dia que eu posto sobre um youtuber que virou cachorro, no outro dia eu tô falando sobre uma curiosidade do YouTube, quando vê, sei lá, mano, um exposed de alguém. Então, eu realmente faço, mano, gravo o que eu quero fazer, sabe? O que eu tô me sentindo bem. E é isso, mano, mas sim, de certa forma, eu faço parte da comunidade, porque o meu ciclo social dentro do YouTube são essas pessoas mesmo. Mas, não, eu não tenho vontade de sair, como também não me importa muito, sabe? É isso. Leone Rick, essa é a sua verdadeira voz? Na verdade, essa aqui é a minha verdadeira voz, pessoal. Eu espero que vocês me aceitem, porque, na verdade, eu sou assim, tá bom? Tem muita gente que acha que a minha voz é falsa, mano, que eu sou, sei lá, mano, um robô, que eu só digito ali, mano, e o robô fala que, no caso, sou eu falando. Vocês nunca vão saber, porque eu nunca mostrei o rosto, então vocês nunca vão saber se eu sou um robô ou não. Mas, não, essa aqui é realmente a minha voz verdadeira. É claro que, quando eu tô gravando, eu fico muito mais animado, tipo, falando mais, sei lá, cara, falando mais animado. E, quando eu tô na vida real, obviamente, eu converso mais, hein, mano, tudo bem? Oi, tudo bem? Triste? Solitário? Tristeza? Sua ventania? Não é uma pergunta, mas eu amo seus vídeos. Só queria agradecer mesmo, cara, todo mundo que sempre assiste e tudo mais. Eu nunca tenho palavras, mas eu sou muito feliz por vocês estarem comigo, tá? É, sério. Foi difícil chegar ao ponto que estás hoje, Abraço de Portugal? Tava respondo pro pessoal de Portugal seja ponto, eu não sei. O pessoal de Portugal me fala aí. Mas, cara, foi difícil sim, sabe? Tem gente que chega depois e quer sentar na janela, cara, mas não. Realmente foi uma construção, mano. Eu faço vídeo já faz três anos, pessoal. Então, pra construir um público, sabe? Pra ter pessoas que eu gosto de mim. Pra eu gostar da minha comunidade também, que é muito importante. Pô, levou um tempo, sabe? E, mano, Abraço de Portugal, o cara me assiste de Portugal, mano. Olha que legal. Do outro lado do oceano, cara, que loucura. Eu sempre gosto de falar essas coisas, mano, porque é muito legal, tá ligado? É outro país, mano. Enfim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, pessoal. Eu gosto muito mesmo de vir aqui, cara, e conversar com vocês assim. Porque eu acho que a gente precisa conversar mais, realmente, sabe? Se conhecer e não só ficar falando sobre temas específicos. Eu espero que vocês tenham. Meu Deus, cara, tu respondeu as perguntas. Se tu não respondeu as mesmas perguntas que eu, cara, tu vai voltar agora. E tu vai responder junto comigo, mano, porque isso aqui é uma conversa, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e... Tchau!